Hoje eu vou falar para vocês como você pode gravar vídeos de conteúdo com muita qualidade usando o seu celular. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu faço, como você também pode fazer para gravar vídeos de conteúdo com o seu celular tendo muita qualidade. Falando nisso, esse vídeo está sendo gravado com o celular. Basicamente são três principais pontos que você precisa dar atenção para ter mais qualidade nos seus vídeos. A captura da imagem, como configurar a sua câmera, o seu celular para capturar a imagem da melhor maneira. A iluminação, qual o tipo de iluminação, onde posicionar a luz para ter mais qualidade. E o áudio. O áudio é extremamente fundamental para a qualidade dos seus vídeos. Configuração da câmera. Alguns celulares têm, outros não. O modo profissional da câmera nativa do celular. Se você tiver no seu celular esse modo que você consiga ter controle de todas as configurações para fazer o vídeo, é melhor usar ele, tá? Se não, você pode usar ou um aplicativo. Existem alguns aplicativos que permitem, então, esse controle melhor das configurações da sua câmera. Ou então, o básico de todos, que é apenas o controle da exposição do celular. Que é a maneira que eu estou usando nesse celular e eu vou mostrar para vocês. Aqui eu estou no aplicativo nativo do celular, tá? É o que vem em padrão do celular. Vamos lá no modo vídeo. O celular que eu estou usando aqui é um Xiaomi Redmi Note 7, tá? O celular é excelente, né? Diga-se de passagem. Então, como eu mencionei, você tem que ter um controle maior, né? Não é só chegar do jeito que está aqui e começar a gravar o vídeo, né? Que não fica uma qualidade tão boa assim, tá? Então, o que você vai fazer? Se o seu celular tiver o controle de todas as funções e configurações da câmera, use ele, tá? Que é a velocidade do obturador, o ISO, tá? O controle melhor manual da exposição. Basicamente, quanto de luz vai entrar na sua câmera. Então, aqui, eu simplesmente liguei a câmera e estou ali com o assunto na minha frente, tá? Como que você vai fazer para ter um controle da câmera nativa, você ter um pouco mais de controle, tá? Você vai clicar no ponto, na tela e, geralmente, aqui, ó, todo o celular tem do lado a exposição. Você pode ir abaixando, ó, baixando a exposição para não ficar uma cena tão estourada, tá? Uma cena mais bonita, para você ter um pouco mais de controle sobre a luz e dar a qualidade, tá? O... a composição que você achar melhor para a sua cena. Então, é só dar um cliquinho ali, ó. Você pode, né? Ou aumentar se estiver muito escuro, tá? Mas, dá para abaixar também e você controlar melhor a quantidade de luz que entra na sua câmera. Dessa maneira que está agora, é apenas abrindo, né, o aplicativo de câmera e começando a gravar, tá? Não fiz nenhum controle da exposição. Então, olha, perceba como é diferente a cena, tá? O celular não consegue expor corretamente, né, no modo automático a luz. E olha como fica estourado, fica todo estourado, fica uma qualidade bem ruim, tá? Então, você expor corretamente, né, a quantidade de luz que vai entrar na sua câmera, vai trazer muito mais qualidade para o seu vídeo. O segundo ponto, que é a iluminação, né? Que tipo de iluminação usar? Eu indico usar softbox, que é a iluminação que eu estou usando aqui agora. Mas você pode usar qualquer tipo de iluminação que seja difusa e que tenha dois pontos de luz. Que é a luz principal e a luz de preenchimento, né? A luz principal é a que vai ser a mais forte, a mais próxima de você, né? É a que realmente vai clarear praticamente 70% do seu rosto, do assunto que você está gravando. E a de preenchimento, que é para apenas tirar a sombra, para preencher praticamente 30% da sua cena. Nesse caso aqui, eu estou utilizando dois softboxes na minha diagonal a 45 graus, mais ou menos, né? Mais no alto, que é a minha luz principal. E estou usando outro softbox, mais distante, com uma lâmpada um pouco mais fraca, né? Só para dar, então, esse preenchimento na lateral do meu rosto. Vou mostrar, então, para vocês como é que está posicionadas essas luzes aqui. Então, agora eu vou mostrar para vocês um pouco como que está montado, então, esse setup de iluminação, de áudio e de câmera, tá ok? Começando, então. A iluminação está dessa forma aqui, tá? Eu estou sentado aqui. Eu tenho essa luz aqui, que é a minha luz principal, tá? Ela está posicionada na minha diagonal, um pouco mais alto que a minha cabeça, tá? E lá no fundo, tá? Tem uma outra softbox que está posicionado, tá? Apontando não diretamente para o meu rosto, tá? Mas na lateral, apenas para fazer o preenchimento, tá? A lâmpada dele também é um pouco mais fraca, mas se você tiver da mesma voltagem as lâmpadas, você pode deixar ele bem afastado, tá? Porque é só uma luzinha, só para realmente preencher o que falta da luz principal. E aqui, tá? Aqui tem uma bagunça, tá? Olha como é que é por trás das câmeras. E aqui está montado, então, o celular com tripézinho, tá? E para compensar a altura, eu coloquei uma caixa. Eu estou usando essa lapela sem fio, tá? Esse aqui é o receptor. O transmissor fica aqui comigo, tá? Mas, como eu falei, você pode usar uma lapela, um microfone de lapela conectado diretamente no seu celular. E aqui no fundo, apenas para dar uma decoração, tá? Porque o vídeo, o vídeo, a foto é feito de luz. Então, você pode usar algumas luzes de decoração colorida, tá? Essa aqui, uma luzinha azul. Ela é RGB, na verdade. Ela tem várias cores, tá? Eu tenho um vídeo falando sobre ela aqui no canal. Clica aqui do lado e dá um confere lá. Essa daqui é uma luz de recorte, tá? Ela não necessariamente precisa. É só para dar um complemento. Ela bate nas minhas costas e faz separar do fundo, tá? Você tem uma profundidade de campo maior utilizando a luz de recorte. E o terceiro ponto, não menos importante, é o áudio, tá? O áudio, um áudio bom, traz realmente, né? Muita qualidade para os vídeos. Principalmente vídeo de conteúdo, que é nesse modo mais falado. Então, ter um áudio bom é fundamental. Hoje eu estou usando uma lapela. Tem diversas no mercado. Tem umas bem baratinhas que já atende, tá? Tem uma qualidade razoável. Mas é bem melhor do que o áudio direto do celular, tá? Você utilizar uma lapela mesmo plugada no celular é bem melhor porque ela é mais próximo, né? O microfone mais próximo da boca vai trazer muito mais qualidade para o seu áudio. Você pode ter, então, uma lapela específica, né? Um microfone lapela mesmo, conectado direto no seu celular. O próprio fone de ouvido do celular, ele tem um microfone e serve muito bem como lapela. Como esse daqui que eu fiz com o meu fone de ouvido, tá? É o fone que veio no próprio celular. Eu cortei as partezinhas, né? Do fone. Adaptei, fiz um... Colei aqui um grampo para poder prender na roupa, tá? A qualidade é excelente desse áudio aqui. E você pode fazer aí também. E é isso aí, pessoal. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se tiver alguma sugestão para os próximos vídeos, pode deixar nos comentários também. Já deixe seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho